Eu só quero dizer o seguinte, não é uma coisa esse homem. E assim eu começo. O Benjamin é um cara lindo, o Benjamin é um cara do bem apaixonante e apaixonado. Apaixonado pela vida, que acredita no outro. E eu sempre faço questão de dizer, ele é um cara que acredita no outro, porque hoje é tão difícil acreditar no outro, é tão difícil achar pessoas que acreditam no outro. E ele é um cara que acredita no outro, ele acredita no ser humano, na potência que o ser humano tem. Ele é um cara muito sensível e de um senso de justiça muito grande. E um batalhador, um cara que acredita no amor e ele vai onde for preciso para construir e fazer esse amor crescer sempre mais. Eu sou apaixonado pelo Benjamin. Sabe o que eu mais gosto de falar sobre essas relações? É que assim, a relação, o casamento dele com a Lumiar é um casamento muito verdadeiro. Eles de fato se amam muito, eles estão juntos há 20 anos. Eles são duas pessoas, é um casal que deu certo na vida amorosa, na vida profissional. Eles formam uma dupla, a gente costuma dizer que eles formam uma dupla perfeita. É uma dupla que dá certo em tudo que faz. Então tem uma parceria muito grande. A relação dele com a Sol foi uma relação do passado. Foi um amor do passado. Eles de fato se amaram muito, mas eles eram muito jovens. E eles nunca se esqueceram. Porém, seguiram sua vida. E apesar de terem seguido sua vida, eles sabem que eles têm aquele amor ali do passado guardadinho. E aí eles vão se encontrar. E aí vem aquela pergunta, né? Será que vale aquele amor que foi do passado? Será que vale a pena se libertar, sair de um relacionamento que está dando certo, que é feliz, que é bem sucedido há 20 anos, para arriscar voltar no amor que foi o amor do passado? Será que esse amor está realmente bem resolvido? Será que esse amor do passado é do passado mesmo? Aí assista, vai na fé. Uma coisa eu posso falar para vocês. Eu, Samuel, não queria estar na pele de vocês. Eu acho que a gente tem... A gente é muito igual, eu e o Benjamim, na coisa de... Na crença. A gente acredita em muita coisa. Eu e o Benjamim. Isso a gente tem em comum. O meu jeito é mais extrovertido. Eu sempre costumo dizer que o Benjamim me ensinou... O Benjamim me deu serenidade. Eu sou um cara muito mais sereno hoje por causa do Benjamim. O Benjamim é menos extrovertido. Ele é mais introvertido, ele é mais... Ele é brincalhão, é engraçado, mas... Acho que ele é mais tímidozinho do que o Samuel. Eu sou tímido também, tá? Que isso fique claro. Ou não, sei lá. Olha... É difícil falar sobre isso, porque me emociona de verdade. Porque... Eu acho que eu esperei a vida inteira pra estar nesse lugar, né? Não sou eu, como todos os meus irmãos pretos, que nunca tiveram protagonismo nesse país. Não representados. A gente tem o nosso protagonismo pra gente mesmo. Mas a gente nunca teve o nosso protagonismo representado. E quando teve, foi sempre um protagonismo marginalizado. Então, estar hoje... Que pena que a gente tá comemorando isso apenas em 2023. Mas que bom que estamos chegando nesse lugar. De um protagonismo preto, bem-sucedido, feliz, com problemas como outro qualquer, como outra pessoa qualquer. Problemas emocionais, questões na vida, no trabalho e nada mais que isso. E não um problema pela sua cor. Então, questões relacionadas à cor dele vão aparecer. Óbvio que vão aparecer. Porque estamos no Brasil. Mas não é esse o foco. Então, acho que a gente demorou muito pra chegar nesse lugar. E estar vivo hoje... E ser um agente dessa transformação... Realmente me emociona muito, assim. São 22 anos de trajetória, né? Eu comecei no teatro. Tenho aí 16 séries no currículo. Entre participações e personagens maiores. É um trajeto muito grande. É uma trajetória grande e bonita, assim. Que eu me orgulho muito. Eu me orgulho muito de ter construído uma carreira... Com uma alicerce muito grande, assim. Eu construí uma base muito sólida pra chegar hoje nesse lugar que eu tô. E tá muito seguro do que eu tô fazendo. Eu acho que demorou. Demora sempre. Não é uma carreira onde a gente acende muito fácil. Nunca. Principalmente quando você é preto no Brasil. Você demora sempre mais. Você tem que provar três vezes mais que você merece. Que você é bom. Que você tem que estar naquele lugar.